E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um inbox, isso aqui é Aliexpress, está aqui RGB controller, trata-se de um controle para aquelas mangueiras de LED, eu acabei comprando um kitzinho que vem com 5 metros de mangueira, porém eu não vou usar tudo isso, então o pedaço que sobrar, eu precisaria de mais um kitzinho de controle para fazer a ligação dele. Inclusive esse controle que eu comprei é o modelo mais completo, ele tem várias outras opções de cor e de função, aqui dá para ver, ele é maior do que o tradicional que vem nos kitzinhos que o pessoal vende no mercado livre, por aqui. E deixa eu ver se está tudo em rode, porque eu já tive um probleminha de receber um com a bateria estragada, então deixa eu ver se esse aqui veio tudo certo, espero que tenha vindo e é um pouquinho difícil de abrir isso aqui. Está escrito aqui para empurrar para cá e puxar, mas mesmo assim está complicado. Agora saiu, ainda bem, veio sem a bateria, então não tem o risco de acontecer o que aconteceu com outro controle que a bateria vazou dentro do compartimento aqui, então esse aqui sem problema. Esse aqui é o transformadorzinho para se ligar a mangueira, ela tem um terminalzinho que encaixa aqui, esse aqui é o receptor do infravermelho do controle, isso aqui é a fontezinho. Ele só não vem com a fonte para ligar na tomada, porém para computador você não precisa da fonte também, você só vai precisar do plugzinho que vai aqui e um molex para fazer adaptação para ligar na fonte do computador. Então é o que eu preciso, está aqui, e não tenho mais muito o que falar sobre isso porque é um unboxing um tanto quanto simples, só para mostrar mesmo para vocês, esse aqui é o controle, a versão mais completa desse controle para mangueiras de LED, as cores eu acho que tem a mesma quantidade. Ele tem outras funções aqui, eu acho que isso aqui ele vai dando toque a toque no padrão do R que é o Red, aqui o toque a toque no padrão Green e aqui o toque a toque no padrão Blue. que tem as formas de piscar, flash, fade, enfim, tem mais funções do que o tradicional. Não sei se todas elas funcionam, mas deveriam funcionar. Então é isso aí galera, o box de hoje foi esse, se você não é inscrito no canal ainda se inscreva, se você já é inscrito deixe o seu like, compartilhe o vídeo, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!